Só é oito horas da manhã. Tô passado. O Adai que falou. Não, pode ver. Mais tarde. Será que eu vou ter a sorte de fazer o Lampião, ganhar o Lampião e sair da roça? Tu não pode fazer o Lampião mais hoje. Riscado, pô. É o quê? É riscado isso acontecer, sabia? Por que tu não me dá a bolinha se tu ganhar? É riscado, viu? Por que tu não me dá a bolinha se tu ganhar? É que nós dois. Por que aí nós dois? Pra gente superar o nível de votação. Vamo, vamo. Vamo simbora essa roça. É que nós dois. Vamo simbora, gato. Por que tu não me dá? Até parece que você me dava também. Você não tem quem pra dar. Até parece, não tem? Você não tem ninguém pra dar. Vamo simbora. Vamo bater recorde nessa votação. Vamo bater recorde, cara. Vamo superar, né não? Temos que sempre crescer. Vamo engajar. Vamo foda aí. O segundo voto fica aí. Eu entro no banquinho. Ai, o primeiro voto que eu digo pronto. Ferrou. Ferrou. Como assim? Não vai três? Aí volta. Eu e você lá, um exemplo. Isso. Eu digo ferrou. Você é o mais votado. O que que tem? Não entendi. Não o mais votado não. Um sobe, outro falando no dia. Na quinta-feira. Na quinta-feira. Um exemplo. Vai eu e você e Gui. Um exemplo. Vai eu e você e Tiago. Tiago, o voto fica aí e você. Vou pensar o que? Ferrou. Vou dizer ferrou agora. Mas eu tô tranquilo. Eu também tô, mano. Te passei tranquilo porque eu já fiz uma... Eu também tô. Eu passei já... Quase metade do programa, né? Nossa, eu tô felizão de ter chegado até aqui. A metade é seis roça, né? É, a gente tá indo na quinta, né? Tô indo pra quinta. Quase na metade. Uhum. Metade do programa. Não, tá ótimo. Aí você pega o lampião imunizado. Nossa, mas não tive nada não. Não, mas alguma coisa boa é? Se não for dinheiro, já tá bom, não também? Hã? Se for dinheiro, já tá bom também. Você pega? Se não tiver imunidade, não vai ter. Você vai ter dinheiro dessa vez. Pois é, mas não. Nada a ver. Véi, nada a ver ter imunidade. Teve logo duas pra você. É. Teve da milênio anterior. Não vai ter imunidade, não. Mas é uma coisa que pode te ajudar, entendeu? Tu acha? É, é uma coisa que vai te ajudar. Sempre é. O donado é sempre uma coisa que ajuda. Eu preciso fazer essa prova do lampião, dai! Preciso fazer essa prova do lampião, dai! Tem que dar essa porra. Tá mais ou menos eu me safando da roça, sabia? Não é não, dai? Provável. Ok. É provável. O público falou cheiro, uma hora ele cai nessa roça. Ah! Tchau! Tchau!